Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento a cada um de vocês que acompanha o canal, que tá sempre aí comentando nos meus vídeos e sempre dando aquela força. Eu agradeço de verdade e espero que esse ano seja um ano muito bom pra todos nós. Um ano de prosperidade, paz e tranquilidade. Um ano que você possa concluir todas as metas que você estabeleceu. Então é isso aí galera, é um vídeo bem rápido. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tá bom? Eu amo! Você é claro que é o 1 ano que eu não tenho feito para você? O 2 ano que eu 10 dernière para você? Eu amo! Eu amo! Tempo de beleza corridaouring. Talvez você goste de tentar acuse... Tempo de冷so para o cab Reposição para o stulto para a ser liberta trapos. Algumas enfim. Obrigado.